O medo acerca da pandemia do novo coronavírus também alerta para outras doenças virais como o H1N1, que até esta segunda-feira apresentou 15 casos confirmados no Maranhão, incluindo óbitos. Este infectologista falou sobre as diferenças entre as doenças e os riscos para a saúde pública. Febre moderada a alta, o coronavírus é mais elevado ainda, tem tosse, tem falta de ar, fadiga, cansaço. Então, este quadro é comum a ambos. O que se caracteriza do coronavírus, e daí a mortalidade, é justamente evoluir para a pneumonia. Como as diferenças entre as doenças são sutis, fica o alerta para a importância da vacinação contra a gripe, que imuniza contra o H1N1 e evita uma sobrecarga no sistema público de saúde, que nos próximos dias pode ficar sobrecarregado. A gente espera que nos próximos seis meses, quem sabe menos ainda, a gente consiga vacina, que seria grande instrumento, nossa grande arma com o coronavírus seria a questão da vacina.